E aí rapazes, beleza? Vídeo se iniciando e hoje eu vou falar pra vocês de uma vez por toda qual mola você botar na sua XRX190, beleza? Bom galera, essa aqui é a mola que eu tenho, essas duas é da Titan 150 e essas duas é da XRX190 é a mesma coisa, aqui tá a nota, essa nota aqui é da Honda eu comprei duas molas da Abroi 150, olha o valor não sei se tá dando pra ver aí, 5,65 aqui ó, preço por unidade 2,97, uma mola e as duas deu 5,65 a vista lá na Honda eles chamam pelo nome de mola de batente de garfo quando vocês forem comprar, você peça mola de batente de garfo ok galera? vou clicar umas molas bom galera, então é isso então quando a mola, eu tô aguardando a mola da Abroi chegar que eu comprei dia 28 de fevereiro quando chegar, eu faço um vídeo mostrando pra vocês e dizendo realmente que mola é até mesmo pra mim saber qual foi a mola que eu botei na minha moto que no vídeo passado eu falei que era da Abroi mas eu realmente não sei porque as minhas molas eu não comprei na Honda eu comprei na Sucata então o cara disse que era da Abroi então eu também vou tirar essas duas agora quando chegar as molas, beleza? aí eu faço um vídeo mostrando tudo pra vocês não se esqueça de se inscrever e deixar o like, beleza? fui! se inscrever no canal